Cinco anos de idade, mais de 40 mil quilômetros rodados, quatro países que já foram conhecidos. Ele conhece praticamente todos os projetos Tamar do Brasil, já foi na neve, na cachoeira e já entrou em três cavernas diferentes. Já andou 10 quilômetros em uma trilha, sozinho, e já foi até o fim do mundo morando em uma barraca de teto. Bom dia, boa noite, boa tarde, terráqueos, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao episódio de número 3 da nossa série Filhos e Estradas. E o vídeo de hoje que eu vou falar para vocês é sobre, é possível ser mamãe na estrada? Muita gente fica impressionada quando a gente fala que o UB tem apenas 5 anos de idade, já rodou mais de 40 mil quilômetros de carro, já visitou quatro países, já entrou em três cavernas, chegou até no Chuaia morando em uma barraca de teto, já foi em quase todos os projetos Tamar aqui na costa do nosso país, e as pessoas ficam tipo assim, caraca, é muita coisa para uma criança tão pequena. E realmente, o Bernardo, ele já viajou muito, e a gente pretende ainda viajar muito com ele. Porque a gente acredita que quando a gente tem um filho, o filho não pode ser impedimento dos nossos sonhos, e sim combustível, né? A gente viaja tanto assim na estrada, eu sou mãe na estrada, justamente porque eu acredito que eu tenho muita coisa para mostrar para o B fora da bolha do apartamento, né? O mundo é muito grande para o Bernardo conhecer só o setor que ele mora, então a gente sabe que quanto mais a gente viaja com o B, mais a gente está agregando na vida dele. A verdade é que a gente incluiu o B na nossa rotina, e não a gente foi incluído na rotina dele, como é muito comum de acontecer hoje em dia, depois que a gente se torna pai, né? É, geralmente as pessoas deixam de viajar, os pais deixam de curtir, porque acham que é perigoso para o filho, o filho não vai curtir, e começa a criar uma rotina em volta das necessidades dos filhos. E o que a gente fez foi exatamente o contrário, a gente adaptou o B às nossas rotinas e aos nossos sonhos, porque a gente sabe que se a gente ficasse só girando em torno da rotina dele, a gente não ia viajar para onde a gente achou, para onde a gente viajou, né? A gente não ia sair da maneira como a gente sai. Eu falo isso porque hoje em dia só pode sair se for em parquinho, mas não, a gente sai tanto em lugares que tem parquinho, quanto em lugares que a gente acha bacana que não tem parquinho. Porque do mesmo jeito que a gente se adapta à rotina dele, ele também tem que se adaptar à nossa, para que a gente possa fluir como família. É claro que a gente também tem uma rotina, né? Vocês devem estar pensando assim, ah, mas só porque você é mãe na estrada, então quer dizer que você não tem uma rotina, né? Afinal, todo dia você está num lugar diferente. E não é bem assim, a gente tem uma rotina, só que é uma rotina um pouquinho diferente. Eu acho que para toda maternidade, para toda paternidade, para toda criação de filhos ser mais leve, a gente deve sim ter uma rotina, até porque isso é muito importante para uma criança. Só que a nossa rotina consiste em acordar, às vezes, cada dia num lugar diferente, tomar o nosso café da manhã, dentro da van se estiver chovendo, do lado de fora da van, se estiver com sol. Então, a gente toma o nosso café, a gente brinca com o B na parte da manhã, às vezes ele brinca sozinho, eu e o mozão, a gente divide as tarefas. Assim como já foi falado num vídeo sobre a nossa rotina, aqui no canal do YouTube, se você não viu, então pode ir lá ver, tá aqui nos últimos vídeos, a gente fez um vídeo sobre a nossa rotina. A gente tem uma rotina, o B assiste a aula, o B tem a rotina dele do banho, da janta, a hora de dormir, tudo funciona como funciona em casa. Só que aqui, a gente tem a oportunidade de levar o B no fim do dia em uma praia. Aqui, a gente tem a oportunidade de nadar com ele todo dia de manhã, quando está fazendo sol. Enquanto que lá num apartamento, enquanto a gente está preso no apartamento, no fim do dia, eu não vou levar ele numa praia. Às vezes, eu também não vou sair com ele no fim do dia, porque a gente tem medo de andar numa cidade grande. Então, as coisas são um pouquinho diferentes nesse aspecto, e a gente acha, a gente julga, né, que é diferente para melhor. Então, quando a gente pergunta, ah, mas é possível ser mãe na estrada? Gente, claro que é. Se você tem uma casa, e você tem uma rotina, você pode exercer sua maternidade, a paternidade, de boa, assim como a gente exerce dentro de uma casa, dentro de um apartamento, essa aqui é a nossa casa. E para as coisas fluírem como família, a gente sempre acaba entrando em acordos e horários. É totalmente possível se adaptar a essa realidade. Só que tem que compreender também que tem dias que vão ser muito puxados. Assim como tem dias que eu vou ter muito trabalho, vai ter um dia que o mozão também vai ter muito trabalho, o B vai estar muito estressado. E às vezes, essas coisas acontecem tudo num dia só. E aí, é difícil, é cansativo. Assim como em qualquer outro lugar, a gente cansa também. Tem horas que o cansaço está tão extremo que a gente tem vontade de desistir, né, falar, putz, véi, vamos voltar. Só que a gente para para pensar. Aqui a gente pode levar o B numa quarta-feira à tarde num museu. Aqui a gente tem a nossa liberdade. Se aqui não está legal, a gente muda para um lugar que esteja legal, que esteja agradável. Não é mil maravilhas, como todo mundo acha que é, né, porque eu acho que muitas pessoas, como elas vêm falar com a gente, né, porque a gente está sempre em good vibes. Só que não, gente. A gente briga, como qualquer família, e tem vezes, sim, que bate aquela vontade louca, assim, de largar tudo e voltar para a vida normal. Só que a nossa vida normal é isso aqui, porque quando a gente vai para a Goiânia e fica no apartamento, a gente fica louca, a gente fica querendo sair, a gente fica desanimado. O que eu estou querendo falar para vocês, Terráquios, é que é difícil. Bom, é difícil, mas para a gente é difícil, assim, como era na vida que a gente tinha antes. Ninguém é uma máquina, ninguém é um robô ambulante que tem que dar conta de todas as tarefas, de todas as obrigações. Nós somos seres humanos e seres humanos cansam. Então, a sugestão que eu tenho para você é que se você quer viajar com o seu filho, aceita e peça a ajuda do seu parceiro, converse com ele, faça que isso seja um projeto dos dois e não só de um, porque do mesmo jeito que tem uma criança envolvida ali, os dois têm que ajudar a cuidar da criança, os dois têm que ajudar um a cuidar dele enquanto o outro trabalha. Tem que ter essa sintonia para dar certo. E você perceber que no final do dia você pode sair com o seu filho, molhar o seu pé no mar, brincar com ele de frescobol num dia de semana, para a gente, acho que é o que basta. A gente ter pequenos momentos em famílias, assim, diferentes, e que contam para ele na memória, né? Porque o B chega e conta, nossa, vamos na praia hoje à noite igual a gente foi ontem. Ele sempre fica tendo essas lembranças. Então, para a gente, são esses pequenos momentos que fazem a nossa vida na estrada valer a pena. Bom, terráqueos, por hoje é só. Queria bater esse papo aí com vocês sobre as dúvidas, né, de criar uma criança na estrada, se é possível, é totalmente possível, como eu respondi nesse vídeo. E fique ligado que amanhã vai um vídeo ao ar muito bacana falando sobre a educação do B, educação na estrada. É possível ter uma educação na estrada? Fique ligado, então, que é no vídeo de amanhã. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto